Eu vinha fazendo a série dos perfumes elegantes de cada uma das casas de contratipos e não se engane, ela não acabou, vou voltar com elas, vou trazer mais vídeos assim. Mas hoje eu quis fazer já o próximo tema, já daquela adiantada, aquela queimada de largada. Hoje são as fragrâncias alta performance, perfumes que projetam muito, que fixam muito. São coisas que vocês adoram, né? E pai, aqui também eu gosto pra caramba. Perfume potente, perfume bomba, gosto, né? Então, eu separei, os vídeos serão separados em partes, terá parte 1, 2, 3 e por aí vai, com mais ou menos 6 ou 7 perfumes em cada um deles ali, pode ser mais, pode ser menos, também, né? Fiquem tranquilos, todos, todos os perfumes alta performance de cada uma das casas de contratipos parceira aqui do canal, terão um vídeo assim. Então, a gente vai ter aí, pelo menos, uns 3 ou 4 meses desse tipo de conteúdo, que eu espero que vocês gostem, né? E se você tá procurando um perfume, né? Carro álcool, você vai ligar aí, não vai, no frio, não vai, né? Tá frio hoje, tá aqui, ó, 14 graus, eu saí, tava 16, tá 14, maravilha. Enfim, teremos aí os próximos vídeos. Se você tá procurando um perfume potente, né? Os próximos vídeos, ao longo, né, vão te ajudar. Ah, calma, meu filho, calma, minha filha, você não precisa comprar hoje. Pesquise, né? Eu vou ajudar vocês, né? Mas vocês que escolhem, eu não escolho. Enfim, né? Vamos dar a linheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers. Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho. E a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Olha a iluminação aqui, a luz tá perfeita, a luz tá maravilhosa. Olha só, tô aqui destacado, tô de branco, tá aqui, o cenário tá bonitinho. Gosto quando fica assim, viu? Mas não é sempre. Enfim, vamos começar. Um dos melhores exemplos de perfume bombe, um dos melhores exemplos de perfumes baladeiros, alta performance, é o King of the Party, contratipo do Ultramale de Jean-Paul Gaultier. King of the Party, assim como a fragrância francesa, são exemplos muito bons de extremos. Porque o King of the Party é bem doce, ele também é bem similar. Eu acredito que seja o contratipo mais similar em relação ao Ultramale disponível aí no mercado. É uma fragrância que tem bastante potência, muita fixação, muita projeção. E quando eu falo de fixação, é algo pra lá das 15 horas, com uma projeção intensa ali por umas 2 ou 3 horas. Só que tem esse lado, que algumas pessoas podem interpretar como negativo, por ser um perfume extremamente doce. É bom demais. Fava Tonka, Canela, Baunilha. É uma fragrância com nuances levemente aromáticas, tem um pouquinho de hortelã aqui, mas você sente majoritariamente o combo de Fava Tonka com baunilha e canela. Uma canela que tem o aspecto achicletado, vai lembrar um tutti-frutti, alguma coisa desse tipo, mas que tem as suas características puxadas um pouquinho pro lado amadeirado também, presentes aqui no perfume. Ele tem um negócio meio aveludado também, que eu sempre associo com a textura da pera, uma nota que também tá presente aqui no King of the Party e no Ultramale. É um perfume muito gostoso, bastante descontraído, bastante baladeiro. O Ultramale, eu não percebi isso, mas muita gente vem reclamando que ele sofreu reformulações e ficou muito fraco. Eu não sei se ele tá realmente tão fraco assim, né? Mas, como os relatos são inconsistentes, mas eu, com a minha experiência, não consegui notar isso, eu sempre sinto ele bem forte, eu não sei exatamente o que que tá acontecendo, pra ser bem sincero. Na dúvida, o King of the Party é uma excelente substituição. Ultramale é um perfume que eu tenho desde 2019, né? E o King of the Party, eu atesto, é a fragrância mais similar e é extremamente potente em relação ao Ultramale. Se você tá procurando isso, você não se importa com doçura, quer alguma coisa chicletada, tá aqui o danadinho do King of the Party. Eu uso o Caribbean contratipo do Virgin Island Water da Creed. Aqui, se você gosta de um cítricuzão, o Caribbean vai te atender. Se você quer um perfume que seja extremamente potente, extremamente versátil, esse é a sua fragrância. Ih, esse é o meu filho, né? Eu escolhi o nome, escolhi a cor de etiquetinha, eu sempre falo isso, mas eu não tô nem aí, porque eu tenho o maior orgulho disso, ainda mais que possa parecer besteira, mas eu tenho, gosto. E aí? E aí? E aí? O Caribbean é um perfume extremamente cítrico. A saída dele é bem abstringente, ardida e levemente áspera. Tem uma textura de casca de limão ali, logo que você borrifa ali na pele. É praticamente como se você estivesse espremindo limão no seu nariz. No fundo, tem um toquezinho de coco e algumas outras coisinhas. À medida que ele seca, o coco ganha mais destaque. E algumas pessoas percebem ele sendo o protagonista do perfume. Em mim, o limão é sempre o protagonista. Bem azedinho, bem cítrico, com o coco fazendo um pano de fundo. Algumas pessoas sentem ele mais doce, eu não sinto ele tão doce assim. Vai depender muito do que você conviveu, do que você conheceu de perfumes, pra ter um parâmetro ali de doce. Eu conheci muita coisa, por exemplo, se você não conhece o Ultramalho, o Ultramalho é extremamente doce. Se você não conheceu tanto perfume doce assim, o Cariben vai parecer bem doce pra você. Mas ainda tem bastante coisa doce ali pra você sentir lá pra frente. A verdade é que o Cariben é uma fragrância extremamente potente, bem cítrica e que tem uma versatilidade bem grande. Você pode usar no dia a dia e pode usar como assinatura. Você só tem que tomar cuidado com a quantidade de borrifados que você vai dar. Esse danadinho tem projeção bem intensa, uma fixação que extrapola as 12 horas. É um dos únicos perfumes cítricos capazes de proporcionar esse tipo de performance. E tem lá sim sua doçura vinda justamente do coco. Mas ele tem outras notas, como musk, tem algumas madeiras também, se não me engano, tem sândalo. E tem também o almisca, pra dar uma quebrada nessa doçura e nessa cremosidade toda da fruta tropical. Então se você tá procurando uma fragrância cítrica, um perfume mais versátil pro dia a dia, o Caribbean vai te atender. Tem também o Supremacy, contratipo do Rassivar de Nishani. Esse também é uma fragrância com uma boa dose de versatilidade, porém, não tanto, eu diria, quanto o Caribbean. É um perfume bem mais amadeirado. Esse sim, zero açúcar. Pra não falar que ele é zero açúcar de fato, ele tem uma pegada, um pouquinho de um toque de um jasmin ali, que vai adoçar, mas é extremamente discreto, não é imperativo. O que domina de fato aqui é o abacaxi com bergamota e o musgo de carvalho. Um abacaxi e bergamota cítrico, azedinho, gostoso, frutado, bem suave, com algumas características cascudas, mas que à medida que vai secando, vai dando espaço pro fundo de musgo de carvalho. Um amadeirado mais robusto, mais amargo, mais seco, mas ainda que traz uma certa... Tem um pezinho ali, uma raiz de perfumaria vintage, mas aqui no Supremas e no Rassivar, ele é um pouco mais modernizado. Ele conserva algumas características principais dele, do musgo de carvalho, eu digo, mas sem tanta pungência assim. O lado sumaçado não é tão forte, ele é amargo, mas ele não é tão marrento assim, como é o musgo de carvalho tradicional. Ele tem um quê de polo verde, sem tantas as suas características, que afugentam os narizes mais delicados, né? Performance também muito boa, fixa e projeta pra caramba. Aqui já é uma fragrância mais elegante, mais sofisticada, mas que você consegue usar no dia a dia ali pra bater também. Se você gosta de perfumes como o musgo de carvalho, se você quer algo que tenha ali uma herança, eu queria falar que era barbershop, mas ele é mais chipre, né? Se você gosta de fragrâncias nessa pegada, um pouco mais vintage e quer performance, o Supremacy é uma excelente opção. Temos o Efrate também, contratipo do Tobacco Vanille de Tom Ford, outro perfume bastante elegante, susticado, mas totalmente diferente daquilo que a gente tem aqui. O Efrate é um perfume quase gurma, porque o cheiro dele lembra o cheiro de pão de mel, lembra coisas natalinas, assim, sabe? Ele é achocolatado, ele é frutado com frutas cristalizadas, ele tem baunilha docinha, cremosa, e ele tem especiarias aqui que lembram o cheiro de um pão de mel. É muito gostoso lembrar bem algo comestível, mas fica naquela área cinza entre a coisa de comer e a coisa de cheirar. É uma fragrância com muita performance também, fixa e projeta pra caramba, e que tem lá sua doçura, mas ele tem outras características também que dão uma equilibrada. Ele, no contexto geral, é um perfume bem redondinho, mas você tem que gostar da nota de tabaco. Tabaco aqui que se apresenta de forma um pouco mais seca, um pouquinho amarga, mas com aquele toque frutado característico muito gostoso, além das notas de frutas cristalizadas, né? Mas essa pegadinha de chocolate dele, assim, que é um negócio maravilhoso. Se você tá procurando um perfume assim, que apesar de ter essas características um pouquinho mais descontraídos, ele traz uma aura de elegância e satiscação muito boa, uma frequência que é usável, ou em social, tudo assim, mas ele também pode ser pra balada, pode ser pra um encontro romântico, né? Se você tá procurando performance nesse nicho específico, então o Efrate é uma excelente opção. E também o Eau Elion, como tá tipo o do Side Effect. Aqui tem uma pegada que lembra, vagamente, o Tobacco Vanille, né? Side Effect da Initio Parfums é uma fragrância que tá sendo meio que hypada por aí. Aqui no Brasil tá chegando agora, mas lá fora já é uma fragrância consolidada. E agora a gente tem alguns contratipos disponíveis no mercado. E eu gosto muito do Eau Elion, que ele traz um monte de coisa que eu gosto. Pra começar, que a etiquetinha é roxa e dourada, né? Minha cor favorita. E é uma fragrância que traz ali o tabaco também, com algumas especiarias tabaco e canela, mas é um tabaco que puxa muito mais pro lado frutado. A parte frutada dele aqui, mesclada com a canela, vai lembrar algo meio plástico na saída, que pode afugentar algumas pessoas, mas à medida que ele seca, ele ganha o rum, ele ganha a baunilha, ele fica um pouco mais adocicado, mais cremoso, tem aquela característica frutada. E uma canela amadeirada seca, e um pouquinho também licorosa, muito gostosa. É um perfume que tem um DNA que lembra algumas fragrâncias, mas segue um caminho próprio. É bem descontraído, é um perfume divertido, uma fragrância legal de se usar, vamos dizer assim. É um genuíno perfume baladeiro, ele tem a alma da festa, ele tem esse negócio de descontração, balada, barzinho, vida noturna, vida boêmia, mas ele tem um quê elegante também, sofisticado, uma coisa sexy, romântica, para você utilizar em encontros românticos, ou de terra engravada. Mas é um perfume para a noite, é uma fragrância da vida boêmia, para quem gosta de tomar um café da manhã, uma almojanta, não sei o que lá, na padaria Estadão. Então, se você é o cara que curte a noite, se você ainda está jovem, ou se é um cara de 50 anos, mas que ainda tem um apreço pelo pique noturno, que a Metrópole pode oferecer o El Elyon, é uma fragrância para você. E tem também o Moria, contratipo do Lost Cherry do Tom Ford. Moria é uma das joias ocultas da New Ancielo, pouquíssimo comentado, mas isso não diminui nem um pouco o seu apreço ou sua qualidade. Eu acho que ele só é pouco comentado, porque ele não tem tanto hype, mas isso está mudando um pouco, porque é bem comum, e a gente viu já em algumas boas ocasiões, nossa queridíssima Madonna, usando o Lost Cherry, e algumas pessoas já querem saber que contratipo tem lá, do perfume dela, do cheiro da Madonna. E temos o Moria da New Ancielo. Moria é um perfume bem compartilhável, e você tem que gostar da nota de cereja, para poder desfrutar tudo aquilo que esse perfume pode oferecer. Ele é doce, ele tem aquela pegada de fava tonka bem proeminente, aquele doce meio sintético, você sente exatamente isso também no Lost Cherry. Então o Ford gosta de causar um pouco disso assim, sabe? Fazer uns perfumes com uma qualidade de matéria-prima muito boa, e que tem um cheiro que confunde as pessoas. O Bitter Peach é o melhor exemplo, porque o Bitter Peach tem cheiro de pêssego com plástico. É um pêssego muito bom. E aí a gente tem aqui o Moria, que é essa cereja licorosa, e um fundo amendoado, doce e cremoso também. Quando você borrifa ele, a cereja domina, vai ficar um cheiro bem forte. É uma cereja meio amarga, doce, charopada, uma coisa bem sinestésica. E que tem esse fundinho meio alcoólico. E aí tem esse lado amendoado que vai ganhando força no perfume e depois domina a fragrância, mas sempre preservando essa característica da cereja. É uma fragrância que tem lances doces e amargas ao mesmo tempo, é um perfume bem doce, e ele é extremamente potente. Super sexy. Também é uma fragrância com esse ar noturno, uma coisa assim, para quem gosta de fato de sair para a baladinha, para a festinha, para o barzinho, e passa a madrugada fora de casa. Afinal de contas, tem cheiro de licor de cereja aqui. Mais da night do que isso, impossível. E é totalmente compartilhável. As mulheres podem utilizar, os homens podem utilizar. Ele trafega exatamente ali no meio. Ele não pende para nenhum dos lados. É uma fragrância estritamente compartilhável, o que é muito legal também. E é bem potente, fixando e projetando por muito e muito tempo. Especialmente a projeção dele. É uma projeção forte, porque o perfume em si é forte e exala para caramba. É uma fragrância que deixa rastros enormes, inclusive. Se você quer chamar atenção, quer utilizar um perfume descontraído, um perfume que não tem uma referência, não tem nada no mercado parecido com ele, inclusive. Não tem nada, não tem como você se referenciar por outro perfume ali, um importado, um boticário, nada. Não tem nada. É só ele aqui, danadinha. Se você quer exclusividade também, o Moria é uma excelente opção. Então é isso. Essas foram as primeiras seis fragrâncias da Nuancello. Alta performance, perfumes bombásticos que chamam a atenção, que servem para aguentar o tranco o dia inteiro e projetar bastante. Se você está procurando esse tipo de perfume, foram essas opções de uso diferentes. A maioria é baladeiro, claro, mas sempre com uma certa variedade e um DNA exclusivo cada um deles. Tá certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo. É planos a partir de R$2,99 ou que oferecem um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. E não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Echam.